Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar aqui, gente, algumas coisinhas que eu comprei que eu estava precisando. Vou fazer aqui um review de algumas coisinhas e vou compartilhar aqui com vocês eu abrindo o pacote, tá bom? Pessoal, é do Mercado Livre o pedido que eu fiz, tá? Então ele vem nesse pacotinho aqui, ó, amarelinho. E aqui eles falam que o pacote é reciclado, é do abrilho aqui. Tá, então aqui tem uma caixa. Gente, a entrega rápida, comprou antes de ontem e ontem já chegou. Vou mostrar aqui bonitinho pra vocês, ó. Primeira coisa, eu vou mostrar o da caixa. Pessoal, vou mostrar, é uma surpresa, tá, pro canal, porque eu estava precisando, isso aqui faz tempo, mas a gente vai deixando, vai deixando. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que tem aqui dentro dessa caixa. Gente, olha só o que eu comprei. Eu queria muito, eu queria muito uma bailarina, porque às vezes eu faço alguns bolinhos aqui em casa e eu não tinha uma bailarina. Olha, gente. Olha, gente. Agora sim, eu vou poder fazer meus bolinhos. Uma bailarina. Agora sim, o canal Aprendiz tem uma bailarina, porque eu só tinha um suporte pra bolo, porque tem um parafuso aqui. E quando eu usava ele pra bolo, se eu virasse pra cá, ele se parafusava, daí não tava dando muito certo. Daí agora, resolvi comprar essa bailarina giratória. Ela tem... Ah, é rolamento, né? Ela é feita com rolamento. Gente, a marca dessa bailarina é da Hiper Festa. Eu resolvi comprar essa pra mim iniciar, porque eu... Pra mim começar, essa daqui já tá boa. Essa aqui é mais barata. Não é a mais barata, porque a mais barata mesmo é a de plástico, né? Essa daqui é de vidro. Vamos dizer que eu comprei uma média, né? Porque a de inox fundido é bem mais cara. E pra mim agora, porque eu precisava comprar outros utensílios também, eu resolvi comprar essa daqui. Ó, ela tem rolamento, ela roda direto, ela gira direto. E é da Hiper Festa. Olha, gente, que coisinha mais lindinha. E ela tem esse... Essa ventosa aqui, ó, que ela fixa aqui e não sai do lugar. Então, o que eu queria mostrar também, que chegou pra mim... Bom, pessoal, como eu tava falando aqui da bailarina, vou colar um durexinho aqui, só pra vocês verem que ela roda bonitinha. Roda pra cá, roda pra cá. Bom, então, eu precisava de uma bailarina, porque aqui em casa, de vez em quando, eu faço um bolinho pra família, né? Aniversário, às vezes dá aquela vontade de comer um bolinho recheado, a gente faz. Então, essa aqui é a bailarina que chegou pra mim. Ela é giratória, tem rolamento, né? Então, é isso. Agora, eu vou mostrar as espátulas também, que chegou pra mim, que eu encomendei. Gente, a gente comprou isso aqui no Mercado Livre. Aqui tem quatro espátulas decorativas. Elas são quatro espátulas, mas aqui dá pra modelar oito modelinhos, né? Assim, na lateral do bolo. Vou abrir ela aqui, tá? Então, pessoal, ó, veio quatro modelinhos, bem legais, pra mim aprender, né? Eu não sei usar ainda, ainda vou fazer os testes. Dá pra fazer oito modelinhos. Dá pra alisar, pra marcar o bolo, pra dar acabamento de bolo, matos, chantilly e chocolate. E tem mais, vou mostrar os outros aqui que chegaram. Gente, eu vou falar o preço também que eu paguei pra vocês. Pra quem quiser comprar, só ir lá no site e fazer a sua compra. Olha, gente, comprei quatro, o kit de quatro espátulas. Aquelas espátulas pra dar acabamento do bolo, pra alisar. Pra acabamento é essa daqui, né? Essa vermelhinha. Essas aqui é pra alisar, passar o chantilly, né? Em volta, em cima. Essas aqui, vou falar o tamanho delas. Deixa eu ver se eu, deixa eu ver de que. Essa daqui é a curvada. Bom, pessoal, eu estava falando que é uma ventosa que vem aqui no fundo, mas não é bem uma ventosa. É uma borrachinha, ó, tipo um silicone, pra eu deixar apoiado aqui na mesa, né? E ela não ficar deslizando nem pra um lado, nem pro outro, ó. Ela não desliza. Só se a pessoa erguer, mas ela não vai sair do lugar. Gente, eu gostei bastante do material. Então, agora a gente vai gostar mesmo e vai fazer o teste na hora do uso, né? Gente, o tamanho dessa daqui, tá escrito aqui, é 37 por 28. 37 por 28. Essa aqui, 32 por 24. E essa daqui, 32 por 28, que é a reta. E essa maior aqui, 37 por 28. Só que ela é reta, essa daqui é curvada. São o mesmo tamanho, uma diferença que uma curvada. São duas curvadas e duas retas, tá? Então, eu pedi esse kit aqui maiorzinho, porque a menorzinha eu já tenho, a espátula menor. São até da mesma cor, é branquinha, só não é a mesma marca. Então, pessoal, essa comprinha aqui, ó, foi comprada no Mercado Livre. O kit de espátula, mais o kit de acabamento, mais a bailarina, me custou aqui 200 reais redondinho, tá? E só esse kitzinho, se não me engano, foi esse daqui que a gente teve que pagar frete. Os outros foi frete grátis, mas veio tudo num pacote só. Porque é fornecedor diferente, mas é o Mercado Livre que entrega, então a embalagem veio uma só. Então, é isso. Espero que tenham gostado aí da... Da nossas coisinhas aqui que a gente comprou. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal e se você tem vontade de adquirir, aproveita, porque o preço está bom. Pelo menos eu achei bom, porque precisava bastante de uma bailarina e eu preferi comprar essa daqui, a média, né? Que é a de vidro, porque tem a de plástico, tem a de vidro e tem a de alumínio fundido, que é bem pesada, mas que suporta mais quilos de bolo aí. Gente, esses aqui são os modelinhos que vai dar o acabamento no bolo, ó. Esse daqui é o reto, os outros tem cada um um desenhinho. E vai ficar lindo quando a gente treinar e ficar bonitinho. Bom, pessoal, eu estava falando que é uma ventosa que vem aqui no fundo, mas não é bem uma ventosa, é uma borrachinha, ó. Tipo um silicone, pra deixar apoiado aqui na mesa, né? E ela não ficar deslizando nem pra um lado, nem pro outro, ó. Ela não desliza. Só se a pessoa erguer, mas ela não vai sair do lugar. Gente, eu gostei bastante do material. Então, agora a gente vai gostar mesmo e vai fazer o teste na hora do uso, né? Tchau, 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 tchau.